Salve, salve minha turma que acessa a rede, já estamos aqui na casa do Aguinaldo e Mairi, material chegando Aguinaldo está ali, a turma toda, a casa Sampaio, amanhã a gente trabalha aqui na casa do Aguinaldo Forte abraço para vocês aí que acessa a rede e até o próximo vídeo Está escrita, pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso, como é que se conquista o paraíso Quanto custa, pro verdadeiro sorriso, pro altar do coração Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ver como lição, o exemplo de superação, de tantas pessoas Por tudo às vezes se confunde com o nada, nos sob e desce da misteriosa escada E não tem como calcular, não é possível planejar Não é estratégico pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita?